de um minuto. Podemos começar? Sim, podemos. Perfeito. Então, eu vou tomar a iniciativa, dizendo aos presentes, agradecendo a presença de todos, e o registro inicial, de modo muito breve, não mais do que três minutos, é de que a palavra hoje não pertence à presidência. A palavra hoje pertence ao nosso Sebrae Minas, aqui representado pelo seu diretor Apunto Rocha, a quem registramos de público o necessário agradecimento. Ainda em dezembro, eleito mais antes da posse, foi das primeiras visitas que fizemos. A sua excelência, o vice-governador, o homem da nossa casa, uma visita de cortesia institucional, uma visita à autoridade policial, ao comando de polícia da Belo Horizonte Metropolitana, em função da preocupação que nos assaltava, da segurança em função da atividade empresarial. E a mais importante das três, a visita ao Sebrae, resgatando uma parceria que tem rendido tão bons frutos. Então, fica aqui, meu caro Apunto Rocha, rocha este expresso agradecimento das seminas. E pertence também à palavra a Bruno Robert, ele que representa aqui a sua empresa, Solute S.A., que é, juntamente com o Sebrae, propiciadora deste excelente momento. Uma das preocupações das seminas modernas, com seus quase já 122 anos de existência, era exatamente esta, cheia de história a seminas, cheia de currículo, cheia de grandes nomes e de grandes líderes, mas é da tradição da seminas entregar menos do que ela deve e do que o empresário necessita e reclama, reclama no sentido de necessitar. Nossa preocupação tem sido essa, entregar, pois hoje exatamente é o que aqui se faz. Depois de lei de proteção de dados, depois de manifesto, depois de tantas realizações neste ano tão difícil, hoje nós vamos fazer mais uma entrega, a da certificação digital. Antes de conduzir a palavra com os oradores oficiais, eu quero também deixar um agradecimento especial ao staff da casa, presente, trabalhador, operoso, que também é responsável por tantos fazeres desta as seminas, velha e moderna. Eu quero informar a todos que no meio da sessão eu vou dar uma fugida, porque eu tenho um outro compromisso da as seminas, mais um projeto, que só não posso declinar de público, porque é um projeto com parcerias e não seria elegante que eu fizesse aqui o anúncio sem a presença deles. Mas vou sair à francesa, apenas o registro, para que não pareça em delicadeza. Desta forma, Luiz Paulo, que devolva a palavra para que você conduza aí junto com os nossos principais articuladores de hoje. Bom dia, Afonso. Bom dia, Bruno. Doutor Anchieta, muito obrigado pela sua abertura. Henrique, nós estamos com o vídeo institucional da Seminas pronto para passar? Sim, Luiz Paulo. Eu vou pedir, então, para executar o vídeo institucional da Seminas aqui nesse momento. E, em seguida, eu passo a palavra para o Bruno para a apresentação da Solute. Pode compartilhar, Henrique, por favor. Quem vê a agitação de BH hoje não imagina que a antiga cidade de Minas se tornaria uma das principais capitais do país. Mas tudo isso não seria possível sem a força do comércio, da indústria e de todos os outros setores. E, claro, de uma instituição centenária que, desde 1901, trabalha com inovação e contribui ativamente para o constante desenvolvimento da cidade. Nós somos a Associação Comercial e Empresarial de Minas, a AC Minas. Somos a primeira associação empresarial da capital mineira, entidade sem fins lucrativos, não compulsória, localizada na Avenida Afonso Pena, bem no coração da cidade. Nós fazemos a sua empresa mais forte. Mas como estimular e unir o comércio realmente? Ao lutar pela valorização constante da nossa cidade e Estado, dos diferentes setores econômicos e sociais, ao apoiar todos os postes de instituições, das microempresas às multinacionais, e enxergar que cada uma delas é parte fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. E esse motor só ganha vida através dos conselhos empresariais repletos de agentes transformadores, que promovem o conhecimento, a inovação, o desenvolvimento, a produtividade, para que exista cada vez mais eficiência, capacitação e competitividade nas empresas mineiras. É acompanhando ativamente o dia a dia do empresariado mineiro que pensamos projetos voltados para o fomento e crescimento local. Venha para a AC Minas. Venha ser mais forte conosco. Eu convido agora o gerente nacional de negócios da Sucut, Bruno Robert, a fazer a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos presentes aqui. Nós ficamos muito felizes com a escolha da AC Minas. a escolher a Solute como parceiro na certificação digital. Nós somos uma empresa relativamente nova no mercado. Nós temos 13 anos aí. O mercado se tem em torno de 23 anos de história. Nós somos uma empresa goiana. Nós somos o cormão dos mineiros. Nós somos uma empresa goiana. O Trem UI faz parte do nosso dialeto. Então, nós ficamos muito felizes. E eu creio que essa parceria tende a ser um sucesso. O formato hoje com o qual a gente atuamos, nós atuamos através de parceiros. E o que trouxe a Solute ser líder de mercado foi tendo parceiros fortes nessa situação. Eu vou compartilhar a tela com vocês para poder falar um pouquinho da Solute. Como eu disse, nós somos hoje, nós somos uma autoridade certificadora. Isso nos dá a credencial de fábrica de certificado digital. Então, nós conseguimos produzir as chaves criptografadas de certificado digital. Mas, na essência, nós não vendemos essa chave. Precisa de outras entidades para isso ser feito. Então, nós credenciamos autoridades de registro para poder comercializar essa certificada digital para o público. final, né? Além de termos no nosso portfólio de certificado digital, e aí tem algumas outras coisas que nós temos dentro da infraestrutura, nós somos um ente credenciado junto à ICP Brasil, que é vinculado à Casa Civil. Então, nós somos um prestador de serviços de segurança. Nós também temos no nosso portfólio certificado SSL, que é certificado para sites, máquinas e servidores. Somos credenciados como a C do tempo, então, que gera carimbo do tempo no horário. Nós também temos um PSC, que é prestador de serviço de certificação digital. E um pouco da nossa missão, visão, hoje, a nossa missão é simplificar os negócios para você poder curtir mais a vida. Nós entendemos que o certificado digital, junto com a tecnologia, proporciona isso para os nossos clientes e parceiros. A nossa visão é ser líder em segurança e eficiência nos negócios digitais. Alguns dos nossos valores, Deus, honrando a Deus em cima de tudo no que fazemos, cliente, pessoas, ética, inovação, espírito jovem e performance. Isso é um pouco dos nossos valores como empresa. Hoje, fala um pouco da Solute, nós somos líder em certificação digital no Brasil. A cada quatro, a cada dez, de dez certificados, quatro são emitidos para a Solute. Nós estamos aí próximo de um share de 40% de mercado de emissão. Nós somos uma empresa 100% nacional, com capital nacional. Nós temos hoje, a Solute já se encontra como uma SA, só que ainda com capital fechado, porque o capital ainda todo foi construído aqui com o fruto do empresário brasileiro. Nós temos hoje a maior rede de parceiros, a maior rede de atendentes no Brasil. Nós estamos entre as 25 pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil. Isso aí há uns três anos que a gente vem postulando esse ranking. Nós fomos eleitos pela sexta vez como uma empresa, uma das melhores empresas para se trabalhar. Quem é da área de tecnologia sabe a dificuldade hoje que é de ter pessoas boas para nos ajudar na evolução do negócio e faz como missão também ser uma ótima empresa para se trabalhar, para reter esses talentos, essa galera que tem um pensamento de tecnologia e também de ciência é algo que nós preservamos bastante dentro da Solute. Um pouco da nossa história, nós começamos a nossa jornada na certificação digital em 2007, um pouco meio que sem saber o que era, porque ainda o mercado não tinha muito conhecimento da certificação digital. Em 2008, nós tivemos a nossa primeira loja aqui no setor universitário em Goiânia. Em 2009, nós crescemos a empresa e o portfólio de produtos para o mercado privado. Em 2010, nós iniciamos o planejamento de se tornar uma autoridade certificadora vinculada ao ITI. Em 2011, a equipe interna desenvolveu todos os processos que atendessem às exigências do ITI, que é o nosso órgão regulamentador, e em 2012, nós fomos credenciados como autoridade de primeiro nível, sendo a primeira autoridade de primeiro nível com capital 100% nacional. Então, isso para nós, e a gente tem muito orgulho de dizer isso, de entender que a nossa história passa um pouco pela grande história dos empresários brasileiros, então, isso faz com que a gente tenha mais orgulho da nossa história cada dia. Em 2013, nós atingimos a marca expressiva de 100 mil certificados, em torno de 85 mil clientes dentro de um ano, isso tinha sido um número muito importante para nós. 2014 e 2015, começou um amadurecimento do processo no qual a gente está fazendo aqui agora, de trazer novos parceiros, esses parceiros poder levar os benefícios para os seus clientes e associados. Então, em 2016, nós inauguramos nossa nova sede, que é aqui, e a gente já está para sair desse local, nós estamos indo para uma sede própria, uma sede moderna, onde nós temos o nosso, o primeiro data center do Centro-Oeste, que a gente vai poder também prover esse serviço para outras empresas e também para os nossos parceiros revender esses produtos também mais para frente. Em 2017, nós consolidamos como a maior autoridade certificadora do Brasil, nós adquirimos uma operação em São Paulo e saímos do âmbito regional e fomos para o âmbito nacional. Em 2018, nós atingimos a marca de 2 milhões de certificados emitidos em um ano, a gente estava falando em 2013, a gente emitia a marca de 100 mil, em 2018, nós chegamos à marca de 2 milhões, em 2019, nós consolidamos a liderança do nosso segmento, e em 2020, em 2020, nós nos tornamos de fato a maior empresa de certificação digital. Em 2021, a Solute hoje se posiciona como uma empresa IDTEC. O que é isso? Nós estamos preparados e preparando o nosso ambiente para que quando falar de identificação digital, e não só mais certificação digital, a Solute seja uma referência para esse mercado. Tudo que for de identificação na internet, na internet das coisas, blockchain e outros meios de autenticação, nós queremos ser referência. Para vocês hoje terem um pouquinho da ideia da estrutura da Solute, hoje nós temos um conselho administrativo, ele é composto por grupo familiar, e o grupo de executivos da empresa, nós temos um presidente e nós estamos enraigados em quatro diretorias, diretoria operacional, a comercial e a diretoria de tecnologia e administrativa financeira. Alguns drives nossos de mercado, alguns entendimentos que nós temos de mercado, de mercado, inovação com implementação de novas funcionalidades, então está sempre à frente do que a gente pode atuar, atuação ampla no segmento com o governo, saúde e educação, abastecimento do mercado através de conteúdo e informação pertinente às demandas, parceria estratégica, principalmente com o segmento de varejo. E aqui estamos, um dos nossos drivers de mercado é esse segmento onde atende o cliente final, onde nós, quanto a autoridade certificadora, a Solute, quanto a Asseminas, com mais de 120 anos de história, a gente vai poder levar para os associados, não só para o associado, mas para todo o mercado, uma solução na qual ele pode facilitar a vida dele e nós estamos bastante empolgados com essa possibilidade. Um pouquinho da nossa história, o nosso gráfico na ordem cronológica, em 2012, nós chegamos a emitir 1.242 certificados dentro de um ano e agora, já vou falar, em 2020, para facilitar, nós já chegamos a 1.853.000 certificados dentro de um mesmo ano. Isso, para nós, é uma marca histórica já em 2021, já vou adiantar para vocês números aqui que estão dentro da nossa base, nós já chegamos a uma marca superior de 2.000.000 de certificados, isso quer dizer que a gente vai ter um crescimento exponencial no número de emissão de certificado digital esse ano. A gente só consegue chegar a essa marca através de parcerias fortes, através de da estratégia na qual nós chegamos com os nossos parceiros. para vocês terem uma ideia, hoje, 90% das emissões que acontecem dentro da Solute, ela é de vinda de parceiros. Então, esse momento que nós estamos tendo de fechar essa parceria forte, faz com que nós cresçamos um pouco mais a cada dia. E, da nossa parte, a ideia aqui é o que nós tivermos para oferecer para os associados, para a associação, nós estamos à disposição de vocês. Ficamos muito felizes pela escolha. Hoje, nossa rede de atendimento, nós temos mais de 5 mil pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil, então, nós conseguimos atingir todos, basicamente, quase todas as regiões de cidades. Nós temos uma, nós conseguimos chegar em cidades, em municípios, em torno de 2 mil municípios que são atendidos pela rede de atendimento da Solute. Falar um pouquinho da nossa estrutura, só para entender um pouquinho da importância do certificado digital e o quão ele é seguro. Hoje, a nossa estrutura, nós temos duas salas-cofres, esse termo é o correto mesmo, é uma sala-cofres que exige vários níveis de segurança, que você precisa de contra-incêndio, pane elétrico, que é uma série de coisas, nós estamos, essas nossas salas-cofres estão dentro do data center da Equinix. Hoje, a Equinix hospeda as maiores empresas de tecnologia do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, como Amazon, como Uber, como WhatsApp e outras empresas no mercado. Então, a nossa estrutura, uma das nossas salas-cofres fica no Rio de Janeiro, a nossa primária, e a nossa secundária fica em São Paulo. Isso mostra a importância que nós damos pelos dados também dos nossos clientes, pelas informações que são geradas dentro dos nossos servidores e a segurança na qual a gente cuida dessas informações. hoje a nossa parceria está focada basicamente, inicial, a nossa inicial parceria entre Solute e Asseminas está na distribuição de certificado digital, tanto do modelo A1 quanto do modelo A3. E isso basicamente hoje, para movimentar, é um produto obrigatório em alguns segmentos, principalmente para abertura, fechamento de empresa, declarações junto à Receita Federal e uma série de serviços que fazem a comunicação com o governo, o certificado digital é usado para facilitar e para autenticar, gerar segurança nas atividades feitas junto aos governos. Além desse público, nós também atendemos a área médica, nós também atendemos a área jurídica, contábil e uma série de outras áreas que também já usam a certificação digital, mas além desse produto, nós temos outro, nós temos o Bird, que é a nossa solução em nuvem, nós estamos saindo da mídia tradicional, acho que eu tenho um cartão aqui, que é um cartão, um token e um drive que é baixado no computador, e indo para o digital, que é o celular, para facilitar também cada vez mais a vida dos nossos clientes e parceiros. Além disso, nós temos outras soluções, eu vou passar bem rápido aqui, aí a gente vai tratar isso em outro momento, mas nós temos uma solução de reemissão garantida do certificado digital, que vocês também vão poder oferecer para os clientes e associados, o sistema de infra, que é poder se tornar também uma autoridade certificadora de segundo nível, também uma estrutura que nós disponibilizamos para os nossos parceiros, Slogin, que é uma ferramenta de autenticação através do certificado digital, que é uma ferramenta que nós oferecemos gratuitamente para os nossos parceiros para que eles possam oferecer para os clientes deles. Dinamo é uma solução de HSM, como se exemplificar, é como se fosse um token, aquele pendrivezinho pequeno, e ele consegue fazer, ele consegue aportar vários certificados ao mesmo tempo e fazer múltiplas assinaturas ao mesmo tempo. Nós temos também uma empresa associada à Solute que fornece isso e uma série de outros produtos, gestão de assinatura, então hoje, como a gente está dizendo que o mundo em cinco anos na pandemia agora, ele evoluiu em cinco anos, então hoje nós já temos ferramenta que consegue assinar os contratos e uma série de demandas que são feitas sem a necessidade de ser presencial através da ferramenta do Assine Online e uma outra série de outros produtos que nós temos em nosso portfólio e que nós vamos poder oferecer para os nossos parceiros, para vocês agora, na Seminas. Em nome da Solute, eu agradeço muito a parceria, agradeço muito o entendimento de vocês em descobrir e saber que a Solute pode ser sim um parceiro forte e pode fazer com que a associação consiga levar para os seus clientes e associados um produto de qualidade e nós aqui deixamos, ficamos à disposição para dúvidas, perguntas, fico à disposição de vocês. Obrigado, Bruno, pela apresentação, uma bela apresentação que pôde ilustrar o tamanho do nosso parceiro. A Seminas escolheu bem seu parceiro. Antes de passar a palavra para o Afonso, eu peço licença para registrar a presença aqui da diretoria da Seminas, o Epifânio Camilo dos Santos, Marcos Brafman, Rui Araújo, Edivar Campos, Adriano Spechitti, Kleber Colomatti, Alessandra Alquimim, além de alguns parceiros, estratégicos nossos aqui, estão conosco, o CREA, com o Ricardo Lacerda, gerente de divisão de registro, o Douglas Lima, gerente administrativo financeiro, também do CREA, Eduardo Tavares, da Prefeitura de Belo Horizonte, José Eugênio Aguiar, da Sindetur, Nereu Siqueira, do Cicobi, além da Elisângela, da Matur, nosso associado. Afonso, eu te passo a palavra para que você possa, nosso convidado de honra aqui, o Afonso, muito atencioso conosco, ao convite da Seminas para estar aqui conosco hoje, para você poder falar um pouquinho sobre esse crescimento aí do certificado digital, a impressão que você tem sobre isso. Afonso. Muito bem, bom dia a todos, inicialmente eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente José Achieta, caro amigo, pela honra do convite, um carinho especial com a Associação Comercial de Minas, por tudo que ela representa no cenário mineiro, no cenário empresarial mineiro. Cumprimentar a Luiz Paulo, ao Bruno, parabéns, Bruno, pela apresentação. Bom, eu quando fui convidado para estar aqui com vocês hoje, eu pensei assim, poxa, eu não sou especialista nesse assunto, então eu quero estar lá como usuário. Então eu disse para o pessoal o seguinte, olha, eu vou utilizar meu tempo para falar um pouco da minha experiência, da minha experiência como usuário de um processo de certificação digital. E eu começaria a minha fala fazendo uma referência ao Walter Longo, que é um cara extremamente atual, escreve muito bem sobre o tema da transformação digital. E o Walter Longo, no livro dele sobre marketing e comunicação na era pós-digital, ele até faz uma questão, ele faz uma menção sobre o pós-digital, porque ele fala que o pós-digital é um momento em que nós vivemos, em que nós sequer percebemos o quão a tecnologia está dentro do nosso dia a dia, ou seja, a tecnologia é tão natural no nosso cotidiano que nós só sentimos falta dela quando ela não funciona. Então, imagina hoje a naturalidade que nós utilizamos o nosso computador, a naturalidade com que nós fazemos uma reunião, principalmente nesse período de pandemia, utilizando essa tecnologia que nós estamos usando aqui hoje, mas no momento que ela para de funcionar aí você fala, poxa, que falta que faz. Então, por isso que o Walter fala que a gente não está mais no digital, a gente está no pós-digital. E, particularmente, sobre essa questão da certificação digital, esse é um setor, segundo dados que eu pude investigar, ele é um setor que cresce, em média, 30% ao ano. Nós estamos aí, a certificação, para a nossa felicidade, ela passou a ser um documento oficial do governo brasileiro. Eu vivi uma época em que, e até é curioso, você falar assim, poxa, por que que certificação digital chegou no SEBRAE, Minas, no caso, há relativamente tão pouco tempo? Nós estamos falando de uma história que começa no final do ano passado, desculpa, no final do ano atrasado, e acelerou tremendamente, conforme os dados que eu vou mostrar para vocês aqui, no ano passado, e agora nós estamos em voo de cruzeiro. Porque, primeiro, que nós somos uma entidade privada, mas de direito público, então nós trabalhamos com recursos que é oriundo de uma contribuição compulsória. Então, o grau de exigência sobre uma organização como essa, às vezes, eu lembro de nós fazermos prestações de contas em que a assinatura digital não era aceita, curiosamente. Então, nós vivemos aí também, em alguns momentos, uma mudança de cultura. E uma coisa que eu aprendi também em relação à certificação digital, ela cria um ambiente muito mais seguro para as organizações, mas ela educa toda uma rede, né? Porque você transaciona com outras organizações e você passa a meio que estimular diretamente as outras organizações, sejam clientes, fornecedores, entidades parceiras, a entender o nível de segurança dessa nova tecnologia. E aí, na hora que eu falo desse setor como cresce exponencialmente, conforme os dados que o Bruno mostrou, isso até em casos, por exemplo, práticos, como mais recentemente o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, por exemplo, determinou o fim do certificado de registro de veículo, aquele CRV que a gente fazia impressão no papel moeda, hoje não existe isso mais. Um outro dado, acho que um outro exemplo que nós podemos dar, que é o Conselho Federal de Medicina, que ele, principalmente agora nesse período de pandemia, ele incentivou o uso da telemedicina como forma de atendimento aos pacientes e, obviamente, por consequência, as receitas médicas passaram a ser assinadas digitalmente através de certificados. ou seja, dois exemplos que nós podemos trazer sobre essa questão do impacto da certificação digital no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas fruto dessa, digamos, dessa era pós-digital que nós vivemos, dessa pressão toda que nós vivemos. E aí, meus amigos, a pandemia só fez acelerar isso. O exemplo que eu posso trazer para vocês aqui do SEBRAE de Minas Gerais é que, curiosamente, nós fizemos a data de assinatura do primeiro documento oficial no SEBRAE de Minas Gerais foi no dia 3 do 3 de 2020. Olha só. E aí, me parece que no dia 11 de março a OMS decretou o estado de pandemia. Imagina aí a situação que eu, a sorte, vamos dizer assim, que nós demos, porque você faz praticamente a implantação da certificação digital numa empresa do tamanho do SEBRAE, eu vou dar, inclusive, os números para vocês aqui, e logo em seguida vem a pandemia. Eu fico, às vezes, brincando com a minha secretária, a Karine, que eu falo o seguinte, se não fosse a certificação digital, vocês estariam alugando um carro para levar documento na minha casa e eu teria que montar um depósito de documento na minha casa porque não daria conta de assinar tudo que eu assino todos os dias. Nós temos, eu costumo dizer que, às vezes, eu reservo um tempo do meu dia, dada a agenda, que realmente é uma agenda muito cheia, para liberar documentos. E aí, obviamente, é que a gente sente, né? Por exemplo, o prazo médio de assinatura de documentos do SEBRAE passou de 24 dias para dois dias. por que que passou de 24 dias para dois dias? Porque antes, por exemplo, nós temos muitos casos de contratos, de convênios e de documentos que são firmados com entidades desse estado todo. Nós estamos falando, né, Bruno, de um estado de 853 municípios onde o SEBRAE hoje chega em 100% dos municípios. Então, você imagina, eu fazia um convênio ou um contrato de prestação de serviço, esse documento tinha que ir até o parceiro para ser assinado, para voltar para a gente assinar. Então, assim, contabilizado, isso era um processo que demorava, na melhor das hipóteses, para a gente, 24 dias e isso passou a fechar todo esse ciclo em dois dias. Outra questão que nós tivemos também foi isso que eu falei, né? Quando você implanta um processo desse de certificação digital, você indiretamente impacta todas as instituições parceiras, fornecedores e clientes. Nesse processo do período da pandemia, e fora a questão da certificação digital, o SEBRAE já vinha discutindo muito internamente e também com muitas soluções voltadas para o cliente, nós estávamos em pleno debate da questão da era digital, transformando muitas soluções, agilizando muito os processos de atendimento a cliente e eu costumo dizer a mesma coisa que muitos empresários e especialistas falam por aí afora. No caso do SEBRAE de Minas, não foi diferente. Eu diria que nós fizemos em uma semana o que talvez nós demoraríamos seis, sete meses para fazer, pressionados por uma situação de que, particularmente no momento em que começou os primeiros meses da pandemia, né, um processo de mortalidade de empresas gigantesco, né, porque as empresas, principalmente as pequenas empresas, estavam com um oxigênio muito pequeno e, né, eu costumei, eu falei muitas vezes durante a pandemia que o capital de giro, né, que foi tão necessário e tão importante para a sobrevivência das empresas, se formos fazer uma analogia, era o mesmo oxigênio que o cidadão acometido pela COVID precisava lá do respirador e o oxigênio que as empresas precisaram durante o período da pandemia foi esse capital de giro. Então, nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente, muito rapidamente, e aí, obviamente, o digital falou muito alto. Nesse processo, muito rapidamente, voltando na questão da certificação digital, nós treinamos cerca de 290 colaboradores, porque nós estamos falando do Estado todo, nós trabalhamos com nove escritórios regionais que se subdividem 58 pontos de atendimento, ou seja, todo esse povo diretamente envolvido nessa grande mudança. Outro dado impressionante, mais de 16.400 documentos assinados, ou seja, nesse período aí do ano passado até agora, 16.400 documentos assinados, a maioria deles assinados por várias pessoas, ou seja, porque o gerente que inicia um processo, ele assina, depois, pelo próprio normativo do SEBRAE, qualquer tipo de convênio, contrato, instrução normativa, etc., ele, obrigatoriamente, ele tem que ser assinado pelo superintendente e por um diretor. O prazo médio que eu falei, e mais de 70 mil páginas deixaram de ser impressas. Você imagina o que se gera de economia, ou seja, porque o papel, outro dia, Anchieta, eu estava fazendo uma análise com todo esse volume de papéis e de documentos que eu assinava diariamente, você imagina o tempo que isso me tomava, porque o processo de assinatura física é muito mais demorado conforme os dados nos mostram. E eu estava fazendo uma avaliação, eu tenho a impressão que de março do ano passado até agora, eu devo ter assinado no máximo uns 15 processos, 10, 15 processos. Você imagina o que significa em termos de transformação na vida. E a redução que nós tivemos foi mais de 13 mil reais por mês em termos de economia. Isso é algo muito significativo. Então, assim, o que eu tenho a dizer, conforme eu disse para vocês aqui no começo, como não sou especialista no assunto, aí tem o Bruno, que dá aula e como fez uma brilhante apresentação para todos nós aí, o que eu posso dizer para todos esses que estão nos assistindo, estou vendo aí que nós estamos com 61 pessoas participando dessa sessão conosco aqui, é o seguinte, cara, eu nem vou me arriscar a dizer que vale a pena. Esse é um caminho sem volta. Conforme eu disse, esse é o reconhecimento de que a assinatura digital agora passa a ser o documento oficial do governo brasileiro. Se você implanta isso na sua empresa, você vai ter redução de custo, você vai ganhar em agilidade, você vai ter muito mais segurança jurídica, você tem muito mais segurança naquilo que você está fazendo, nos processos que você está conduzindo. Então, assim, encerrando aqui o meu tempo, eu quero parabenizar, viu, Acheta, por essa iniciativa, acho que vocês, de fato, as entidades empresariais têm esse papel, de fato, de liderar esse processo, de educar o mercado, porque esse também é um documento, esse também é um processo de educação, de mudança de cultura. Quando você fala isso com os clientes, com as entidades de uma forma geral, as pessoas costumam ter uma certa resistência, porque tudo que é inovação, tudo que é tecnologia, alta tecnologia, muitas vezes assusta as pessoas. mas é um caminho sem volta. Nós não temos por onde e em prol da nossa segurança da redução de custos e da agilidade. Então, Mochita, um abraço a você, um abraço a todos os seus diretores, os amigos da Associação Comercial de Minas, e mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Afonso. Disse muito aí sobre o certificado digital e foi uma bela contribuição para que todos possam entender aí como que é fundamental isso. é um caminho sem volta, de fato. Eu queria só registrar aqui, Afonso, tanto o Marcos Brafman quanto a Tivarte, cumprimentando pelo trabalho à frente do SEBRAE, relevante para as micro e pequenas empresas. Eu queria agora, rapidamente, fazer uma apresentação, finalmente, da Autoridade de Registro, com a CEMINAS, em parceria com a Solute. Eu vou compartilhar uma apresentação que nós preparamos aqui para vocês, para que vocês entendam. nós temos aqui uma cadeia hierárquica da certificação digital. A CEMINAS, hoje, antes, até semana passada, era um ponto de atendimento que nem figurava nesse diagramazinho que está colocado aqui. Ele já inicia diretamente nas ARs, as Autoridades de Registro, mencionadas pelo Bruno. a CEMINAS se preparou, fez investimentos para isso, preparou o seu pessoal, tem uma estrutura física para atender, e ela se credenciou com uma AR que está subordinada a uma autoridade certificadora de segundo nível, da Solute, a C aqui é uma autoridade certificadora, que, por sua vez, está subordinada a uma autoridade certificadora de primeiro nível, também da Solute, que está subordinada a uma autoridade certificadora raiz, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Por que a CEMINAS deixou de ser um ponto de atendimento e tornou-se uma AR? Para poder levar uma condição diferenciada para o seu associado, mas também para os parceiros que é interesse. Certamente, Afonso, eu vou te pedir para apresentar nosso plano de expansão com os parceiros, assim como outras entidades também. Nós temos aqui hoje o CREA, mas já temos conversa com o CREA, com o CRC, então, algumas entidades que vão nos receber nos próximos dias e a nossa expectativa é de fazer essa ampliação. Aqui, o diferencial dessa ARC Minas Solute são preços competitivos no mercado, condições diferenciadas para o associado e parceiro. Quem acompanha a CEMINAS nesses últimos anos sabe, a gente não era competitivo no preço do certificado digital e precisava ser fundamental esse aspecto. Nós vamos proporcionar validação presencial e online, a online sujeita a algumas considerações particulares, nem todo mundo vai conseguir fazer nesse primeiro momento uma validação online e o atendimento ágil personalizado como quem já consumiu da CEMINAS está acostumado. Aqui, eu mostro a tabela de preços, eu não quero me ater aqui aos modelos de certificado e as suas particularidades, somente certificado ou certificado com cartão, com leitora ou somente token, não é esse o objetivo aqui. O objetivo é mostrar que em relação ao preço de mercado, esse preço da coluna de não associado, nós estamos praticando para o nosso associado os valores com 30% abaixo do preço de mercado que já está competitivo. Isso para os certificados de pessoas físicas, que é essa tabela que está em questão aqui, quanto também para os certificados para pessoa jurídica. Então, essa é a condição diferenciada que o fato da CEMINAS ter se credenciado como uma autoridade de registro possibilitou que fosse levado aos nossos associados. Pela pesquisa que nós fizemos, hoje o associado da CEMINAS não compra certificado digital em Belo Horizonte por valor menor do que isso que nós estamos apresentando aqui. a CEMINAS hoje certamente tem o melhor valor de certificado digital para o seu associado. Aqui eu queria apresentar, o Trancheta falou muito aí no início e vem falando comigo, me cobrando bastante, inclusive, a questão do e-commerce. Presidente, a loja CEMINAS é a primeira manifestação disso que o senhor tem falado comigo. nós preparamos a loja CEMINAS e aqui eu vou mostrar um passo a passo, esse passo a passo estará disponível no nosso site para consulta e essa loja CEMINAS ela entra em operação amanhã a partir das 8 horas da manhã. Então, aqui o primeiro detalhe, o passo um, o endereço loja.aceminas.com.br você vai conseguir acessar lá no passo dois. Você vai escolher os produtos que estão lá, nesse caso em particular são os certificados digitais e aí eles nas suas diversas versões, somente certificado, certificado com token, certificado com cartão e aí também cada certificado com as suas opções de validade, um, dois e três anos quando é o caso dependendo de cada certificado. No passo três, quando você já escolhe o terceiro passo, você já escolheu o certificado, você vai escolher aqui a validade, o tempo que você quer adquirir aquele certificado. Nesse caso aqui nós estamos com o valor de um real, que é um teste que nós fizemos, nós não chegamos ainda nesse nível de preço não, é uma brincadeira, é claro, mas foi um teste que nós fizemos ontem aqui para gerar essas telas e apresentar aqui hoje. Em seguida se conclui a compra no carrinho que vai estar na sexta da loja Asseminas, faz aqui a inserção dos dados cadastrais e aqui tem duas observações muito importantes. A primeira delas é que quem faz esse cadastro é a pessoa que vai validar o certificado, então tomar cuidado para que a gente não faça o cadastro de uma pessoa para validar outra, só serão validados aqui os certificados emitidos com esses dados de faturamento que estão colocados aqui. E o segundo detalhe importante é que nesse ponto aqui, ao informar CNPJ ou CPF, a loja Asseminas faz uma verificação automaticamente na base de dados do nosso sistema e identifica ali quem é associado e quem não é. Sobre o preço que estará naquela tabela que foi apresentado lá, neste momento será aplicado o desconto que faz o preço diferenciado para o nosso associado, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Em seguida, a pessoa escolhe, o comprador escolhe a forma de pagamento, cartão, cartão de crédito ou débito ou boleto, lembrando que o boleto demanda de um a dois dias para confirmação de pagamento e o certificado só será emitido após a confirmação do pagamento. Aqui há uma confirmação na própria loja Seminas do recebimento do pedido. Em seguida, a pessoa recebe no e-mail que ela cadastrou a confirmação da compra. Esse número de pedido é fundamental na hora da validação, tanto presencial quanto à distância, pelo jeito online. aqui há a confirmação do status do pagamento, você vai receber assim que o pagamento for confirmado, você vai receber essa informação e aí no último passo tem a confirmação do pagamento e aí você já pode agendar a validação e aí por meio abre uma agendinha, você escolhe lá o dia, o melhor horário que estará disponível para poder validar nas seminas de forma presencial ou à distância se essa for a condição desejada. Em linhas gerais, o que a gente queria mostrar hoje para o lançamento da ARC Minas é isso, destacar aqui a relevância do nosso parceiro, a condição diferenciada que nós vamos ter para comercialização tanto para os nossos associados quanto para os nossos parceiros e aqui eu já deixo na tela o contato da Carla, que é a nossa gerente comercial e de relacionamento para a gente desenvolver a parceria, nós estamos com um modelo de negócios para parceiros também, nós temos certeza que a gente tem condição de ofertar preços diferenciados também para os nossos parceiros além dos nossos associados. Nós vamos estudar aí caso a caso essas condições, mas já estamos com esse modelo pronto e vamos desenvolver essas parcerias aí já nos próximos dias. Em linhas gerais, o Dr. Bruno e os demais presentes, era isso que está aqui nesse momento, qualquer dúvida eu peço que seja colocado no site, no chat aqui ou encaminhado para o endereço de e-mail da Carla, né, carla.cunha arroba.cminas.com.br para a gente poder dar sequência nisso. Era isso que nós tínhamos para apresentar hoje, eu agradeço, antes de passar a palavra para o Dr. Anchieta para fazer o encerramento do nosso evento e eu agradeço aqui mais uma vez a participação de todos, do Bruno, Afonso, por ter aceito o nosso convite, nosso convidado especial aqui hoje, sempre muito atencioso conosco e Dr. Anchieta, eu passo a palavra para o encerramento. Meu caro Bruno Pobber, quer fazer uso da palavra, uma palavra final? Bom, fico muito feliz, a gente está bastante alegre com a parceria, nós acreditamos que será um sucesso, já está sendo um sucesso, vendo um pouco aí do que o Luiz apresentou e a gente já sabe que o próprio já está caminhando em passos largos o processo de compra, de comercialização do produto. Ao Afonso, agradecer, tenho muito conhecimento, fez uma vasta pesquisa sobre o nosso mercado, só um dado complementar, Afonso, realmente o mercado cresce em torno de 30% ao ano, isso vem há uns 6, 7 anos em seguida e a Solute cresce acima do mercado, em torno de 70% ao ano. Então, a Solute, quando eu falo, é toda a rede de parceiros e um outro complemento também que eu acho que é importante sobre o mundo digital é que o ano passado, em novembro, o mercado da certificação digital passou a ter uma lei que é a 14.063, onde estipula os três tipos de assinatura, simples, avançada e qualificada. E o que isso muda no nosso negócio é que passa a dar validade ao formato digital. de tal forma de assinatura ela passa a ter validade. Então, no complemento da minha palavra é essa. E queria muito agradecer ao presidente Anchieta, ao Luiz, ao Afonso, a todos que participaram. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Quando quiser vir aqui tomar o cafezinho do Goiás, como nós dizemos aqui, fique à vontade. Em breve nós estaremos visitando vocês presencialmente, assim que as coisas começarem a normalizar, nós faremos questão de visitar vocês. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Meu caro Afonso Rocha, para as suas palavras finais. Perfeito. Só de agradecimento pelo convite, cumprimentar a Associação Comercial de Minas por essa iniciativa. Eu acho que vocês realmente dão um passo vanguardista, inovador e colocando à disposição de todos os associados e, por que não dizer, de toda a comunidade empresarial um serviço necessário. Então, mais uma vez, cumprimentar. Um abraço para o Luiz Paulo e dizer para o Bruno o seguinte. Bruno, o Goiano não é muito bom de café, não, cara. Vocês conhecem bem de piqui e de açafrão, viu? De qualquer forma, nós somos parceiros. Mineiros e goianos são parceiros eternos. Então, um grande abraço. Prazer em estar aqui com você também. o nosso agradecimento final, nosso agradecimento à Salute e a Bruno Robert, esse nosso, então, parceiro novo. Nosso agradecimento sempre renovado ao Sebrae Minas, portanto, ao seu diretor superintendente, nosso amigo Afonso Rocha. Nosso expresso agradecimento ao staff da Casa, tão bem liderado aí pelo Luiz Paulo. Nosso agradecimento à diretoria executiva, tão empenhada nesse novo tempo da Asseminas. E assim, com esse nosso mineiro, muito obrigado, damos por terminada esta belíssima sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, bom dia a todos.